Olá pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre as hipovitaminoses. Ficou com bastante luz aqui no meu rosto, mas eu tô sem lugar, então vai ter que ficar desse jeito mesmo o vídeo, parecendo que, sei lá, que eu botei uma lâmpada na cara, né? Mas é falta de lugar mesmo, deixa assim, tá gente? Então vamos lá, vamos falar sobre as hipovitaminoses. Começando aqui definindo micronutrientes. O que são micronutrientes, né? Os micronutrientes, pessoal, são pequenas substâncias que podem ser de origem orgânica, né? No caso são as vitaminas ou de origem mineral, que são os sais minerais. E eles são necessários, assim, em pequenas porções. Grande parte deles nós adquirimos através da dieta, mas apesar de serem necessários, né? Em pequenas porções eles são fundamentais, tá? Porque fazem parte de uma série de reações bioquímicas do organismo, inclusive são participantes aí, funcionam como cofatores ou coenzimas, né? Como eu já falei, para diversas reações bioquímicas do organismo, tá? E ajudam também, colaboram aí na síntese do DNA, do RNA e da síntese de energia no corpo. Quais são aí as carências de micronutrientes mais comuns aqui no país, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente sofre aí com a questão da carência da vitamina A, do iodo e do ferro principalmente, tá? As hipovitaminoses A ainda são a principal causa de cegueira evitável no mundo, não só aqui no Brasil. Ela é responsável por cerca de 23% das pessoas que evoluem para óbito por conta de diarreia. E as áreas aqui no país onde mais sofrem com essa questão, né? Com essa carência da vitamina A são a região norte, nordeste e a gente tem ali alguns bolsões, algumas regiões de pobreza extrema em Minas Gerais e São Paulo que também acaba sendo carente, tá? Essa questão da vitamina A. O principal problema nutricional que a gente tem aqui, a principal carência nutricional que nós temos aqui no Brasil ainda é o ferro. E sobre o iodo, pessoal, a carência dele está relacionada a algumas situações como, por exemplo, o tretinismo, surdez e retardo mental, tá? Vamos começar falando de um por um, tá? O micronutriente, começando aqui pelas vitaminas. Então, pessoal, nós temos as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis. As hidrossolúveis são as vitaminas C e complexo B e a lipossolúveis são A, E, D e K, tá? As vitaminas hidrossolúveis, né, complexo B e vitamina C, elas são absorvidas na luz intestinal junto com a água. Isso, junto com a água, elas participam de reações bioquímicas fundamentais no organismo e a gente tem uma baixa capacidade de reserva dessas vitaminas, tá? Então, assim, elas não têm uma capacidade de gerar toxicidade no organismo, até porque concentrações dessas vitaminas hidrossolúveis acima daquilo que é considerado fisiológico no organismo é eliminado pela urina. Já as vitaminas lipossolúveis são absorvidas junto com as gorduras ali na luz intestinal e é por conta disso que qualquer patologia que vai prejudicar a secreção de enzimas pancreáticas e da bile irão prejudicar também a absorção dessas vitaminas, tá? Esses pacientes com esses tipos de problema provavelmente vão cursar com uma carência de vitaminas lipossolúveis, né? A, E, D e K. Elas costumam participar da síntese de componentes estruturais, né? Como, por exemplo, a da membrana, da membrana celular e elas costumam ser armazenadas no fígado, tá, pessoal? E ao contrário ali das vitaminas hidrossolúveis, elas sim têm capacidade de gerar toxicidade no organismo. A vitamina A tem uma série de funções aí no corpo, tá, pessoal? Entre elas uma integridade epitelial, a integridade dos epitélios, né? Porque a falta da vitamina A está relacionada com a queratinização das células basais da mucosa, tá? Isso aí vai impedir a produção de... a proliferação de células responsáveis pela produção de mucos, tá? E aí a falta de vitamina A vai interferir nisso. Tem participação também na composição de pigmentos visuais de bastonetes e cones. Tem atuação na função imune do corpo, no crescimento ósseo e na função reprodutiva. Em relação às fontes de vitamina A, ela pode ser adquirida de duas formas, tá? Que é na sua forma pré-formada e na sua forma de precursores. A pré-formada seria sobre a forma de palmitato de retinila. E na forma de precursores seria sobre a forma de carotenóis. Então, sobre a forma pré-formada, a gente vai encontrar aí nos alimentos de origem animal. No fígado, gema de ovo, óleo de fígado, leite integral e todos os seus derivados. Já a forma de precursores, né? Carotenóis, a gente vai encontrar em alimentos de origem vegetal. Então, folhas verdes a gente consegue encontrar, como espinafre, couve, brócolis e alimentos de cor amarelada, cor amarela, vermelha, laranjada. Então, a gente consegue encontrar em pêssegos, abóboras, cenoura, milão, o que mais? Batata doce, mamão, tá? Sobre as manifestações clínicas, começando aqui pelas repercussões relacionadas à queratinização do epitélio mucoso, né? Então, vai haver o comprometimento do epitélio mucoso, né? Do trato respiratório, urinário, digestivo e da córnea. A córnea, essa queratinização, ela vai se manifestar através de um comprometimento da produção lacrimal, né? E, consequentemente, uma secura ocular muito grande, bastante evidente ao exame físico, que vai acabar levando a ulcerações da córnea, da perfurações e até ruptura que vai levar esse indivíduo à cegueira. No exame físico, então, como eu já falei, fica bastante evidente essa xeroftalmia, né? Que é essa secura ocular evidente. E a gente pode conseguir observar também algumas manchinhas, tá? Que são lesões triangulares de coloração cinza ou amarelada. Lembrando que a xeroftalmia, ela é a principal indicação clínica de hipovitaminose A. Em relação à retina, como eu já comentei com vocês, a vitamina A participa da composição dos pigmentos visuais, né? Esses pigmentos, com a luz, eles são transformados em impulso nervoso e nos permitem a visão. Tá? Então, na ausência da vitamina A, o que vai acontecer é uma perda da visão noturna, tá? O que a gente chama de nictalopia e ela é uma das manifestações mais precoces nesses indivíduos com hipovitaminose A. Em relação à pele desses pacientes, a gente consegue observar, então, uma pele seca e escamosa, que a gente chama de xerodermia, tá? Com aspecto de lixa por conta de uma hiperceratose. O diagnóstico da hipovitaminose A é clínico, tá? E o critério clínico mais indicado para se fazer o diagnóstico dessa hipovitaminose é a xerodermia, tá? Em relação à dosagem do retinol, ele não é muito confiável, porque a gente só conseguiria detectar essa deficiência em casos, assim, muito graves. O nome de vitamina A é uma deficiência muito grave da vitamina A, que será nas situações em que a gente não vai ter mais nenhum tipo de reserva hepática. Em relação ao tratamento, né, a gente vai suplementar, então, vai fazer vitamina A nessa galera, nas doses de 50 a 200 mil unidades por dose, isso aí vai depender da idade da criança e depende também do quadro clínico, tá? Na presença da xerodermia, a gente vai fazer três doses e é possível também estar fazendo aí em doses diárias, a vitamina A em doses mais baixas. Na prevenção da hipovitaminose A, a gente tem aí a suplementação profilática nas crianças, não só nas crianças, como também nas puérperas, né, e no pós-parto imediato, para estar garantindo um adequado fornecimento de vitamina A para esses lactantes. Então, nas áreas endêmicas, a gente está fazendo isso, tá, pessoal? A gente vai, a gente suplementa essas crianças a partir de seis meses de idade até os doze meses com cem mil unidades, se não me engano, cem mil unidades bioral, tá? A cada seis meses e a partir de doze meses, né, um aninho até os cinco anos de idade, a gente vai fazer duzentas mil unidades bioral também a cada seis meses. E, como eu já falei, em puérperas e pós-parto imediato, tá, até quatro dias depois do nascimento do neném, a gente vai fazer para essa mulher aí duzentas mil unidades bioral para garantir um bom fornecimento de vitamina A para esse lactante nos seus primeiros seis meses de vida, que é a partir daí que a gente começa a suplementar. Continuando aqui no dia seguinte, ontem eu tive consulta, então eu precisei parar, tá? Vamos falar agora, então, sobre a vitamina D. A vitamina D, a gente tem a vitamina D2 e a vitamina D3, tá? Mais especificamente sobre a D2 e a D3 que a gente vai falar aqui. D2, o ergocalciferol e a D3, o colecalciferol. Em relação às ações dessas vitaminas do organismo, a nível intestinal, pessoal, a vitamina D, ela atua aumentando a absorção de cálcio e de maneira menos significativa atua também aumentando a absorção de fósforo, tá? A nível de rins, ela aumenta também a absorção a nível tubular de cálcio. Osso aumenta a calcificação a nível de paratireoide, ela atua reduzindo a secreção do paratormônio, tá bom? Então, claro que na carência da vitamina D nós teremos todas essas funções prejudicadas. Sobre as fontes da vitamina D, a gente tem as fontes animal e as fontes vegetal. A mais importante, né, que eu acredito que não seja novidade pra ninguém, é a síntese cutânea, que corresponde aí a 90% da síntese de vitamina D que nós temos aí. Então, é a melhor forma que nós temos de produzir vitamina D, pegando um solzinho. E os outros 10% que nós temos de vitamina D é através da ingesta alimentar, tá? E aí, como eu já falei pra vocês, nós temos a fonte tanto animal quanto vegetal. A fonte animal seria a fonte da vitamina D3, que é o colecalciferol. E a gente pode encontrar, então, em óleo de peixe, ovas de peixe e em fórmulas lácteas. E a vitamina D2, nós podemos encontrá-la aí em fontes vegetais. No caso, a D2, que é o ergocalciferol, a gente pode encontrar em fermentos e em vegetais, tá bom? Falando rapidinho aqui sobre a D3, o precursor dela, como eu já falei pra vocês, pode estar na pele, tá? Que é o de hidrocolesterol ou o C proveniente da dieta. O de hidrocolesterol, que é esse precursor do D3 que fica na pele, ele é transformado em vitamina D3, né? Que é o colecalciferol, através da incidência dos raios ultravioleta, B solar. Então, vai haver essa transformação através da ação dos raios ultravioleta, tá? E aí, ele vai ser transformado em colecalciferol. O colecalciferol, ele vai lá pro fígado e vai ser transformado novamente, tá? Através da ação de uma enzima. O fígado, então, ele vai lá no fígado, esse colecalciferol vai ser transformado em calcidiol. O nome dele, do calcidiol, é a 25-hidrocolecalciferol, tá? E a enzima responsável por essa transformação do colecalciferol em calcidiol lá no fígado é a 25-hidroxilase. Só que ele ainda vai passar por uma nova transformação agora lá nos túbulos renais proximais. Ele vai ser transformado em calcitriol, que de todos os compostos, esse é o mais ativo. Mais especificamente, é a 1,25-hidroxicolecalciferol, tá? Que é o calcitriol. A enzima que vai fazer essa conversão é a 1-alfa-hidroxilase. Então, essa enzima renal, né, a 1-alfa-hidroxilase renal, que faz essa transformação da vitamina D3 na sua forma mais ativa, ela pode ser regulada pela hipofosfatemia e pelo paratormônio, tá? Então, as situações aqui de hiperfosfatemia e os níveis do calcitriol, né, no caso a 1,25-hidroxicolecalciferol, eles são responsáveis por inibir essa enzima renal. Ficou bem complicada essa parte, né? Falando agora sobre possíveis causas aí de deficiências de vitamina D, a gente tem, primeiro, pessoal, aquelas criancinhas, os lactentes, em que a mãe não leva pra tomar sol, né? Porque um defeito, né, um dos poucos defeitos aí do leite materno que é tão maravilhoso é que ele é uma fonte insuficiente de vitamina D, tá? Então, se a mãe não leva aquele bebezinho, conforme nós passamos aquela orientação de estar pegando sol durante as oito, às nove da manhã, todos os dias, começa a haver uma deficiência de vitamina D desses lactentes, porque, como eu já falei, o leite materno é uma fonte insuficiente, tá? Então, essa deficiência começa a surgir principalmente a partir dos dois meses, que é quando a fonte de transferência transplacentária, né, que passava da mãe pro bebê enquanto ele tava na barriga, já começam a se esgotar. Tá? E é até por isso que hoje, não sei se eu tô desatualizada, tá, pessoal? Eu tava lendo recentemente, se eu não me engano, no caderno de atenção básica, a gente vai lendo tanta coisa, tanta fonte diferente que tem hora que dá umas confusões, assim, mas, se eu não me engano, foi no caderno de atenção básica. Não sei se foi web palestra também, enfim, eu sei que a última fonte que eu li a respeito, a vitamina D antes era prescrita somente em crianças lactentes de risco, né, pra hipovitaminose, por exemplo, crianças negras, né, ou crianças com baixa exposição solar, que a mãe não levava, não tinha tempo, enfim, tinha uma infinidade de motivos pra não botar criança, criança pra botar sol, levar sol, é, pra pegar sol, né, então a gente prescrevia em situações, assim, de risco, mas hoje, se eu não me engano, tá indicado pra todo mundo, até lá na maternidade onde eu fiz o meu estágio durante a faculdade, gente, as crianças já saíam de lá com a prescrição de vitamina D, todas elas, tá, todos os recém-nascidos. Então, outras causas aqui, né, que vai acabar ficando repetitivo isso, mas outras causas aqui possíveis pra uma deficiência de vitamina D são raça negra, né, pelo que eu já falei, a melanina interfere nesse processo, baixa exposição solar, isso aqui é mais importante ainda em países onde o clima é frio, uso de roupas que cubram todo o corpo, dietas vegetarianas, leites de soja e uso de leites de soja não fortificados. Falando agora sobre o quadro clínico da hipovitaminose D, né, da carência da vitamina D, a gente tem o raquitismo, que vai acontecer pela deficiência e pela falta da mineralização do osteoide, tá. A gente tem, aproveitando essa deixa, né, a gente tem a oxomalácia, que é essa falta da mineralização do osteoide em um osso já formado, tá. Então, por esse motivo, é uma doença que pode acometer tanto adultos quanto crianças. Agora, o raquitismo não, tá. O raquitismo, ele também acontece por essa falta da mineralização do osteoide, só que em um osso em crescimento, por esse motivo, é um diagnóstico exclusivo de crianças. E aí, o que vai acontecer, né, o desfecho desse raquitismo é que essas crianças vão ter um osso mais enfraquecido, mais amolecido, consequentemente, começam a acontecer deformidades ósseas que são a marca registrada, tá, do raquitismo. Então, falando um pouquinho mais sobre as manifestações clínicas aqui relacionadas ao raquitismo, sobre o crânio, em relação ao crânio, a gente consegue observar o crânio-tabes, que a gente chama, tá, que é um amolecimento do crânio. Aqui, eles fizeram uma analogia, colocaram como uma consistência semelhante a uma bola de ping-pong, tá. Esse amolecimento, ele pode ser observado a palpação mesmo, e que eles fizeram essa analogia, que eu achei meio estranho, porque na minha cabeça, uma bola de ping-pong seria uma coisa assim, mais oca e mais quebradiça, não necessariamente amolecida, tá, mas eles fizeram essa analogia aqui. Na prática, eu não sei, porque eu nunca tive a oportunidade de pegar, tá. Então, a gente pode observar, tá, esse achado aí, ele é o mais precoce, no caso do raquitismo, o achado mais precoce é esse crânio-tabes. A nível de diagnóstico diferencial, né, outros problemas, outras doenças que podem gerar o crânio-tabes são a sífilis, a hidrocefalia e a osteogênese imperfeita, tá. Também podem desencadear, pode acontecer em lactentes normais, sem nenhum tipo de doença que vai desencadear esse problema, o crânio-tabes e outras manifestações também que a gente pode observar a nível de crânio é um atraso do fechamento das fontanelas e a formação de uma bossa frontal, tá. No tórax, o que a gente vai poder observar nesses pacientes é o chamado rosário raquítico, tá. Esse rosário raquítico, ele vai acontecer por conta de um alargamento ali das junções costocondrais e o aumento da pressão ali exercido pelo diafragma pode gerar o que a gente chama de suco de Harrison, tá, que é uma depressão que se forma ali após, abaixo do gradil costal no momento da inspiração, durante a inspiração. Esse probleminha, ele pode predispor a crianças, essas crianças, né, portadoras de ractismos a outras complicações mais sérias, como por exemplo, a telectasias pulmonares e pode também, aumenta a predisposição dessa criança evoluir com uma pneumonia, tá. Outras alterações que a gente pode observar no tórax dessas crianças são a depressão external, aquele chamado peito de pombo e tanto cifoses quanto escolioses da coluna vertebral. Nas extremidades, o que a gente vai observar em crianças com raquetismo é um alargamento, tá, de punhos e joelhos, isso vai acontecer porque o osteódia, ele continua a se expandir mesmo sem a mineralização adequada, tá, então começa a haver um alargamento. Nos membros inferiores a gente vai observar um genovaro, genovago, coxovara também, isso aqui acontece principalmente por conta da falta da mineralização, tá, e aí o osso ele fica pouco resistente ali ao peso e à gravidade, ele vai ficando assim, vai sofrendo um encurvamento, tá, também é característico aqui do raquetismo. E é comum também essas crianças se queixarem de dor, tá, nos membros. Então, o tratamento, pessoal, é a suplementação de vitamina D e o aporte adequado de ferro e de cálcio, tá. Essa suplementação de vitamina D, ela pode ser feita de diversas maneiras, a gente pode estar fazendo 600 mil unidades vioral ou intramuscular ou podemos fazer também 10 mil diariamente por 6 dias. A prevenção, voltando nesse assunto, porque eu havia comentado lá atrás que eu já li diversas fontes, são controversas e que a última que eu li parece que estaria indicado para todas as crianças atualmente e realmente é isso mesmo, tá, pessoal? Todas as crianças têm indicação agora, a gente não precisa mais fazer avaliação do grupo de risco. Então, todos os lactantes, a partir da segunda semana de vida, deverão fazer o uso da vitamina D, tá. A única restrição seriam aquelas crianças prematuras com menos de 1,5 kg, tá. Então, essas crianças prematuras, para começar a suplementar, a gente tem que esperar elas chegarem a 1,5 kg, terem uma boa tolerância, tá, ao uso dessa vitamina e aí a gente começa a suplementar da mesma forma que os demais. Então, é isso, pessoal. A partir da segunda semana de vida, da primeira semana, desculpa, a partir da primeira semana de vida, a gente começa a fazer a suplementação da vitamina D. Até os 12 meses de vida, né, até um aninho, a gente vai dar somente 400 unidades por dia de vitamina D. De 12 até 24 meses, né, ou seja, de um aninho até os dois aninhos, a gente suplementa 600 unidades por dia de vitamina D. Então, assim, nós precisamos também, né, suplementar essas crianças e adolescentes que são consideradas de risco, 600 unidades também por dia, tá, e aí a gente vai fazendo a manutenção das doses conforme nós fomos reavaliando essas crianças aí, periodicamente, essas crianças e os adolescentes. Então, quem são, né, essas crianças e adolescentes de alto risco? Eu vou ler aqui pra vocês. Crianças e adolescentes com a pele escura, limitação da exposição ao sol, né, e necessidade rigorosa de fotoproteção, independente da causa, precisa ter uma limitação à exposição solar ou uso de fotoproteção rigorosa, também são considerados de risco, tá. Crianças com uma absorção de gorduras, insuficiência renal, como eu já falei pra vocês, as vitaminas lipossolúveis necessitam da gordura pra serem absorvidas ali no intestino, tá. Então, se elas têm, por algum motivo, uma limitação na absorção de gordura, são crianças de alto risco. Insuficiência renal, síndrome nefrótica ou o uso de drogas, como a isoniazida, a rifampicina ou anticonvulsivantes, né, que entra a fenitoína e o fenobarbital. Então, tanto crianças quanto adolescentes dentro desse grupo, né, a gente tem que fazer a prevenção também. E aí, fazemos a vitamina D, 600 unidades por dia, certinho? A gente vai manter a orientação de exposição solar regular dessas crianças dos lactentes, a partir da segunda semana de vida, então, toda mamãe colocar o bebê pra pegar sol. Se você for colocar essa criança, se a mãe, né, for colocar essa criança somente de fraldinha, a gente pode orientar essa mãe a estar fazendo aí entre as 8 e 9 da manhã de fraldinha, ela pode ficar em torno de 7 a 8 minutos por dia, 3 vezes por semana. Agora, se tiver com roupinha, né, e aí for feita somente a exposição da face e das mãozinhas, essa criança vai ter que ficar em média 17 minutos por dia, pra que ela tenha uma boa produção de vitamina D, tá bom? Vou falar agora sobre a vitamina E, tá, que compreende aí um grupo de 8 componentes. E desses 8, o principal, né, porque ele é o mais potente, a principal forma em humanos, é a alfatocoferol, tá bom? As ações da vitamina E no organismo, antioxidante, tá, ela tem ações antioxidantes, ela nos protege contra a formação de radicais livres e protege também a integridade das ações enzimáticas celulares. Então, é maravilhosa, né, a atuação da vitamina E. Fontes de vitamina E, a gente tem os óleos, tanto óleo de milho, girassol, soja, algodão, minha mãe ligou o secador, que ótimo. Outras fontes, ovos, fígado, sementes, nozes, margarina e vegetais de folhas verdes, tá bom? Então, vamos comer bastante aí pra gente ter essa proteção antioxidante, que é maravilhosa, tá? As causas de deficiência da vitamina E são a prematuridade, porque a transferência transplacentária da vitamina E acontece no final da gestação, então, se essa ingestação é interrompida antes da hora, é uma possível causa, tá? Síndromes da má absorção intestinal. Uma outra causa de déficit de vitamina E é a beta-lipoproteinemia, tá? Que, falando aqui pra vocês de maneira resumida, é uma condição, é uma doença autossômica recessiva que vai prejudicar a absorção de gordura no intestino. Como eu já falei pra vocês, as vitaminas lipossolúveis, elas precisam da gordura pra ser absorvidas, né? E aí, se você tem uma doença que prejudica a absorção de gordura, consequentemente, você não vai ter a absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, quais que seriam aí as manifestações clínicas associadas? Este é a torreia, dessa doença que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Da beta-lipoproteinemia. Então, este é a torreia, déficit do crescimento e desenvolvimento e deficiência das vitaminas lipossolúveis, principalmente a vitamina E. Sobre o quadro clínico relacionado à deficiência de vitamina E, em crianças prematuras, elas vão desenvolver até o segundo mês de vida uma anemia hemolítica, trombocitose e edema, que é mais evidente nas pálpebras, nas genitais e nos membros inferiores, tá? Sintomas neurológicos que vão se instalar nas situações em que há um quadro de deficiência prolongada, tá? Então, as manifestações aqui serão uma neuropatia periférica, ataxia e oftalmoplegia. O achado aqui mais precoce é a perda dos reflexos profundos, tá bom? O achado laboratorial aqui relacionado à deficiência de vitamina E é a relação diminuída entre a vitamina E sobre os lipídios plasmáticos, tá? Então, a gente vai pegar o alfatocopherol, vai dividir pela soma dos triglicérides com colesterol e essa relação vai estar inferior a 0,8 miligramas por grama, tá? É considerado anormal, é um indício de deficiência de vitamina E. Suplementar, né, pessoal? Então, nos prematuros a gente vai estar suplementando aí com doses de 25 a 50 unidades por dia de vitamina E por uma semana e depois indicando aí para essas mães uma ingestão diária de vitamina E para essas crianças prematuras. Crianças com deficiência por má absorção, a gente vai indicar aí uma unidade por quilo dia de vitamina E e aí a gente pode fazer alguns ajustes de acordo com os valores encontrados. A prevenção, nas crianças prematuras, né, eles devem receber na suplementação, quantidade suficiente, né, por fórmula, na verdade, ou por fortificante de leite humano. E nas crianças com riscos, né, por síndrome de má absorção, a gente vai recomendar um rastreamento e uma suplementação lógico quando necessário. Falando agora sobre a vitamina K, que tem as seguintes atuações no organismo, né, síntese hepática dos fatores de coagulação, né, então os fatores 2, que é a protrombina, o 7, o 9 e o 10. Meu professor tinha passado um macete na época que eu era estudante, nossa, tem muito tempo, nunca esqueci disso. É aquele macetezinho, né, que fator 2 e fator 7. Então, 2 mais 7 é igual a 9, que é um outro fator. Então, 2, 7 e 9. Se você acertou quanto que é 2 mais 7, que é igual a 9, você tirou 10, né, então é o fator 10. Então, não sei se vai ajudar vocês como me ajudou, mas eu aprendi isso, acho que lá pro quinto período eu nunca mais esqueci, tá? Então, 2, 7, 9 e 10 são os fatores que são comprometidos pela carência de vitamina K. A vitamina K também tá relacionada com o metabolismo ósseo porque tem ação sobre a osteocalcina, tá bom? Então, fontes de vitamina K, então a gente tem a vitamina K1, K2 e K3. Fontes de vitamina K1 são vegetais de folhos verdes, então temos aí a couve, o espinafre, o brócolis, repolho, legumes, no caso a batata, óleos vegetais e fígado. Alguém batendo lá fora, mas eu vou continuar, tá, pessoal? Vitamina K2, sintetizada pelas bactérias intestinais, então a gente vai ver daqui a pouquinho que alguns quadros aí de diarreia persistente, por exemplo, uso de antibióticos prolongados podem interferir aqui na questão da produção de vitamina K2. Vitamina K3, produto sintético produzido para fins terapêuticos. Então, causas de deficiência de vitamina K, restrição dietética de vitamina lógico, modificação da microbiota intestinal, então aqui entra aquilo que eu falei pra vocês, então situações como diarreia persistente, uso de antibióticos prolongados, interferem na questão da produção da vitamina K. Má absorção de lipídios, espero que vocês já estão careca de saber, doenças hepáticas avançadas, tá bom? O quadro clínico da deficiência de vitamina K são a clássica doença hemorrágica do recém-nascido, né? A gente faz a proflaxia pra todos os bebezinhos na hora do nascimento. Então, a gente tem essa doença hemorrágica do recém-nascido, que pode ser dividida em doença hemorrágica de início precoce, forma clássica e início tardio. A forma precoce, ela se instala no primeiro dia de vida e ela está associada ao uso materno de algumas drogas, que vão interferir na produção da vitamina K, tá? Aqui as drogas de risco são fenobarbital, fenitoína, varfarim, rifampicina e isoniazida. Ou a presença de alguma coagulopatia congênita também pode desencadear, tá? O sangramento aqui nesses bebezinhos pode ser gastrointestinal, no coto umbilical ou craniano, através de um sangramento intracraniano ou através de um céfaloematon, tá? A forma clássica de doença hemorrágica do recém-nascido vai acontecer entre o segundo e o sétimo dia de vida. Em todos os recém-nascidos, o que vai acontecer, né, nesse caso aqui, é que em todos os recém-nascidos, independente da situação, vai acontecer uma diminuição moderada dos fatores relacionados, né, como eu já falei pra vocês, o 2, o 7, o 9 e o 10. Com 48 a 72 horas de vida, então acontece essa diminuição. Isso vai acontecer por conta de uma pouca passagem transplacentária de vitamina K. Também por uma ingestão inadequada nos primeiros dias de vida e pela ausência de produção intestinal da vitamina K2. Em alguns casos, então, essa redução que acontece com todos os bebezinhos, com todos os recém-nascidos, pode desencadear, pode evoluir pra doença hemorrágica do recém-nascido, tá? E é pra prevenir esse tipo de hemorragia aqui que a gente faz a administração da vitamina K no momento do nascimento. E pode acontecer também a forma tardia, que ela vai acontecer a partir da segunda semana de vida e pode acontecer até os primeiros, durante os primeiros seis meses. E as principais causas aqui seriam uma carência da vitamina K associada a uma má absorção ou doença colestática, tá bom? E em relação a crianças maiores, pode acontecer aí centenas de fenômenos hemorrágicos diversos. Tá bom? Então, não vamos deixar faltar a vitamina K pra essa galerinha aí se alimentar bem, tá, pessoal? Os dados laboratoriais relacionados à deficiência de vitamina K são o alargamento do TAP, tá, pessoal? E plaquetas e fibrinogênios estarão inalterados, estarão normais. O tratamento é a vitamina K, né, pessoal? A gente vai fazer a vitamina K1 por via intramuscular ou endovenosa. Nas situações de urgência, a gente pode estar fazendo uso de plasma fresco ou sangue total fresco. A prevenção, como eu já falei, a gente faz a prevenção, né, da doença hemorrágica do recém-nascido ali no momento do nascimento com vitamina K1 também, de meio a um miligrama intramuscular ou endovenoso. A gente pode fazer também por via oral. Aquelas crianças que têm síndromes desabsortivas, a gente tem que estar fazendo a suplementação, pode ser semanal ou diário, certinho? Vou falar agora sobre a vitamina C, tá, pessoal, que tem as seguintes ações no organismo. Vou dar uma lida aqui pra vocês. Então, apesar de não ser armazenada no organismo, os locais de maior concentração da vitamina C são as glândulas pitutária e a adrenal, hidroxilação da lisina em, outra ação, tá, hidroxilação da lisina em prolina na formação do colágeno pelos fibroblastos. Metabolismo dos neurotransmissores, então ela tem uma atuação de converter a dopamina em norepinefrina e o triptofano em serotonina, conversão do colesterol nos hormônios esteroides, biosíntese da carnitina e ela aumenta a absorção intestinal do ferro não-M, tá, e participa da reação de formação do tetra-hidrofolato, influenciando desse modo a regulação do sistema hematopoético. Cara, é cada palavra que sai. Enfim, fontes de vitamina C, a gente tem aí as frutas cítricas, aqui entra morango, acerola, caju, laranja, manga, goiaba, milão e vegetais como couve, brócolis, pimentão e pimentão verde, tá, que eu odeio, por sinal. Causas de hipovitaminose C, ingestão inadequada, geralmente associada a uma desnutrição energética ou proteica grave. É raro essa hipovitaminose C em crianças com menos de 6 meses de idade porque o leite materno tem um aporte adequado, suficiente de vitamina C, então começa a se manifestar em crianças um pouquinho maiores, tá. Quadro clínico relacionado à hipovitaminose C é o escorbuto, tá. O escorbuto, vamos falar aqui sobre as manifestações do escorbuto, dá uma lida rapidinha aqui. Eles são mais comuns, como eu já falei pra vocês, entre os 6 meses até os 2 anos de idade, tá, as manifestações relacionadas ao escorbuto. Então, pode acontecer sintomas gerais como anorexia, irritabilidade, febre baixa, taquipineia e uma hipersensibilidade dolorosa nos membros inferiores, que é principalmente observada no momento em que a mãe tá ali fazendo a troca das fraldas da criança, tá. Dor em membros inferiores, ela vai resultar em uma postura antálgica por parte da criança, lembrando uma pseudoparalisia, tá. Joelhos e quadris fletidos com a coxa rodada externamente, é a posição da rã. Edema tenso nos membros e hemorragia subperióstea, que é comum principalmente nas extremidades. Edema articular, artralgia e fraqueza também são achados comuns. Rosário nas junções costocondrais e depressão external, isso aqui também pode ser encontrado lá na deficiência de vitamina D, né, a semelhança do que ocorre no raquitismo. Entretanto, a angulação do rosário no escorbuto é mais aguda que naquela que vai acontecer na carência da vitamina D, tá. Gengivas, edema esponjoso com pontos hemorrágicos, principalmente localizados acima dos incisivos centrais superiores. Púrpura e equimoses cutâneas, peteques perifoliculares na pele de aspecto típico, prejuízo na cicatrização de feridas, dificuldade de consolidação de fraturas ósseas, síndrome de Jogren-like, que é uma xerostomia, ceratoconjutivite seca e aumento de parótidas. Anemia por carência de ferro e folato, pois vimos a vitamina C participa da facilitação da absorção intestinal de ferro e da conversão do ácido fólico em sua forma ativa, tá bom? Então, tudo isso daqui são manifestações químicas do escorbuto que vai acontecer pela carência dessa vitamina, tá bom? Sobre o diagnóstico da hipovitaminose C, a principal forma de diagnosticarmos é através do raio-x, tá, que a gente pode observar alguns sinais aqui, muitos deles eu não conhecia, e sequer se é a pronúncia, tá, pessoal? Então, eu vou ler aqui pra vocês, me desculpem se a pronúncia saiu errada, eu vou colocar escrito embaixo, tá? Então, o que a gente pode observar aí no raio-x de ossos longos e de tórax nesses indivíduos que são portadores da hipovitaminose C? Uma osteopenia, tá? A delgaçamento da cortical da diáfise, linha de Frenkel, não sei qual que é a pronúncia, vou botar o nome aí pra vocês. Então, aqui essa linha é descrita como linha branca espessa na metáfise que corresponde a uma zona de cartilagem bem calcificada. Sinal do anel de Wimberger, também não sei qual que é a pronúncia, vou colocar aí pra vocês. Esse sinal é do anel de Wimberger, ele é um núcleo epifisário com centro rarefeito e periferia densa, tá? Claro que um clínico não vai conseguir, imagino perceber esse tipo de alteração, uma coisa que tem que vir laudada, né, gente? Não sei, eu pelo menos acho. Hemorragia subperióstea. Aí essa hemorragia, ela não aparece na fase aguda, sendo apenas demonstrável quando calcifica, produzindo a clássica imagem de halteres ou clavas, tá? Os achados laboratoriais, no caso da hipovitaminose C, eles não são úteis, tá? Apesar de que dosagens abaixo de 0,2 miligramas por decilitro de vitamina C é um indicativo de deficiência, mas assim, não é pra contar com isso na hora de fazer o diagnóstico, contar mais com os achados clássicos ali, encontrados no raio-x. Tratamento é a vitamina C, tá, pessoal? 100 a 200 miligramas por dia, pode ser por via oral ou via parenteral, e isso aqui é o suficiente pra desencadear ali uma cura rápida e completa pra esses pacientes, deve ser mantido aí por várias semanas após a melhora, tá? Prevenção, aleitamento materno e alimentos ricos em vitamina C, certinho? Falando agora sobre a vitamina B1, que é a tiamina, as funções da tiamina no corpo é participar aí da produção de energia em diversos sistemas enzimáticos, fontes de vitamina B1, carnes, principalmente a carne de porco, vísceras, peixes, tá? E outras fontes, germe de trigo, gema de ovo, leite e nozes. Causas prováveis aí pra deficiência de vitamina B1, que é a tiamina, estados de desnutrição grave após cirurgias e após neoplasias, dietas à base de arroz polido, né, que é o, aqui no caso, é o beriberi oriental, e alcoolismo também é uma causa importante aí, tá? O quadro clínico da deficiência de vitamina B1 é o beriberi, e aí são diversas manifestações relacionadas, vou dar uma lida aqui pra vocês. Os sintomas precoces do beriberi são fadiga, irritabilidade, apatia, depressão, sonolência, baixa capacidade de concentração, anorexia, náuseas e dor abdominal, né, sintomas bem específicos. Neurite periférica, então, sensação de queimação e parestesias, hiporreflexia tendinosa, diminuição da propriocepção, câimbras nas panturrilhas, pode acontecer uma degeneração da mielina. Pode acontecer também uma pitose palpebral, atrofia do nervo óptico, ataxia, aumento da pressão intracraniana, meningismo, insuficiência cardíaca congestiva, principalmente à direita, tá? Então, vai desencadear no paciente um quadro de dispineia, cianose discreta, taquicardia, aumento do fígado, diminuição da consciência e convulsões. Duas formas de apresentação, então, relacionadas ao beriberi, é o beriberi molhado e o beriberi seco. O beriberi molhado é aquelas crianças ou pacientes que vão apresentar, sim, manifestações relacionadas à insuficiência cardíaca congestiva. Então, vai haver um acúmulo de líquido corporal, taquicardia, edema, cardiomegalia e insuficiência cardíaca, né? E o beriberi seco, o paciente vai manifestar uma irritabilidade, neurite periférica e ataxia, né? Então, pode acontecer encefalopatia de velic, que é raramente encontrada em crianças, tá? E ela tá muito associada ao alcoolismo, como muitas pessoas já sabem. A tríade clássica do Wernick, né? A tríade de Wernick é ataxia, alterações óculomotoras e confusão mental. Existe esse hábito, né? Apesar de não ter nada a ver, de administrar a glicose para pacientes que chegam alcoolizados no pronto-socorro e até, não sei, unidades de saúde que têm suporte para isso. E essa administração da glicose sem a administração prévia da tiamina pode desencadear o quadro, tá? Da encefalopatia de Wernick. O laboratório, a principal forma de diagnosticar o beriberi é a prova terapêutica mesmo, tá? Então, você trata, o paciente vai apresentar um quadro clínico sugestivo, você trata, ele vai responder o tratamento, pronto, tá? Diagnosticado. Tá? Tratamento tiamina, tá, pessoal? Então, em crianças, em casos graves, a gente vai indicar aí 10mg por dia via intramuscular ou endovenosa e podemos associar, devemos associar doses mais baixas aí por pelo menos mais 6 semanas. Vitamina B2, né, que é a riboflavina, as ações dela no organismo também participam da geração de energia no corpo. Fontes da vitamina B2, leite e seus derivados, carnes e vísceras, tá? Então, aqui entra o fígado, rins e coração, ovos, tá? Outras fontes agora, ovos, legumes e vegetais verde escuro. Causas da vitamina, da deficiência de vitamina B2, a deficiência isolada dela é bem rara, mas ela costuma acontecer, pode acontecer em pacientes onde há um baixo consumo de carnes, tá? Quadro clínico relacionado à deficiência da vitamina B2, né, da riboflavina, são na boca, pode acontecer uma queilite, tá? Ou estomatite angular, que são aquelas fissuras que vão formar no cantinho da boca, recoberta por placas amareladas, queilose, né, que são rachaduras e lesões labiais, glossite, que é aquela língua avermelhada, dolorosa e edemaciada, como a hiper ou atrofia das papilas linguais. Nos olhos, a gente pode observar uma conjuntivite, ceratite, fotofobia e lacrimejamento. Na pele, a gente pode observar uma dermatite suborreica, que se localiza principalmente no suco nasolabial, região retroauricular, temporal, vestíbulo nasal e perine, tá? E tá relacionado também com anemia, porque a deficiência da vitamina B2 interfere aí no metabolismo do ferro, tá? Desculpa, a presença da vitamina B2, ela interfere, ela participa do metabolismo do ferro, então a ausência dela pode acabar gerando um quadro de anemia também. Tratamento vitamina B2, tá? Nas doses de 3 a 10 miligramas por dia, via oral. Vamos falar agora sobre a vitamina B3, né, sobre a niacina. Ela tem a função também de participar da produção de energia no corpo. Fontes de vitamina B3 são fígado, peixes, carnes, aves, ameduin e cereais integrais. Existe também a fonte endógena, né, que são, ela é sintetizada no organismo a partir do triptofano na presença das vitaminas B1, B2 e B6, tá? Causas, não vou insistir muito nisso, porque acho que tá chato, repetitivo e daqui a pouco tá muito difícil de diferenciar uma da outra, tá? Acho que é importante mesmo a gente focar no quadro clínico e relacionar com a hipovitaminose. Então, a clínica relacionada à deficiência da vitamina B3, da niacina, é a pelagra, tá? Então, o que a gente vai encontrar aí? Os achados clínicos característicos da pelagra. Dermatite, isso aqui vai simular até aquelas lesões ali relacionadas a fotossensibilidade, né, do lúpus, enfim. Mas aqui no caso da pelagra é bem característico, tá, pessoal? Então, vou colocar imagens e leio aqui pra vocês. A dermatite da pelagra, ela geralmente é desencadeada pela exposição solar, inicia-se com uma queimadura de sol com eritema das superfícies expostas. Podem aparecer vesículas e bolhas. Essas lesões cicatrizam, descamam e deixam a pele subjacente hiperpigmentada. É também muito comum a localização em botas, em luvas e ao redor de pescoço, que a gente chama de colar de casal, tá? Podem estar associadas a glossite e a estomatite. Outra manifestação da pelagra é a diarreia, tá? Então, existe um espessamento em a inflamação da parede do colo, a mucosa está atrofiada e recoberta por uma pseudomembrana. Demência, pode acontecer também, né? É uma manifestação da pelagra. Então, depressão, desorientação, insônia e delírio. A anatomia patológica mostra degeneração celular e desmielinização axonal. Crianças pequenas e lactentes raramente desenvolvem um quadro completo de pelagra. Geralmente, os sintomas gerais predominam, que são a anorexia, a irritabilidade ou a apatia. Pode acontecer de se alternarem ali os quadros de diarreia e constipação intestinal, tá, pessoal? Então, resumindo aí, né, as palavras-chave relacionadas à deficiência de niacina, vitamina B3, são a pelagra, que se manifesta aí pela tria de básica, demência, dermatite e diarreia. As palavras-chave, tá? Os testes laboratoriais são um pouco confiáveis e a gente vai tratar repondo a niacina, vitamina B3, nas doses de 50 a 300 miligramas por dia via oral ou 100 miligramas em dovenuso, tá? Em casos graves ou em pacientes que apresentam uma má absorção, tá bom? Vou falar agora, então, sobre a vitamina B9. Pulei algumas outras vitaminas menos importantes, tá? B5, B6, B7. Fui logo, vim logo aqui para o ácido fólico, que é mais importante para a gente, né, pessoal? Na prática clínica, no dia a dia, enfim. As ações do ácido fólico no organismo, ela participa da síntese de purinas e pirimidinas, que são importantes para a síntese de RNA, DNA, a produção de proteínas, tá? E eles também geram a transformação da homocisteína e metionina. Fontes de ácido fólico são vegetal, a gente tem os vegetais verdes e frutas, e fontes animal, as vísceras, né, sempre muito importantes, tanto as flores verdes quanto as vísceras. Causas de deficiência de ácido fólico, então, ingestão inadequada, diminuição da absorção intestinal, anormalidades congênitas do metabolismo, o uso de algumas drogas também, interferem na absorção, isso aqui é importante, né, a gente tem que estar bastante consciente disso, então, anticonvulsivantes interferem na absorção, tá? Fenobarbital, fenitoína, metrotexate, pirimetamina e trimetoprina, tenho um problema muito sério com essa palavra. O que mais? Basicamente isso, tá, pessoal? Anticonvulsivantes, metrotexate, pirimetamina e trimetoprina. Então, pessoas que costumam fazer o uso frequente dessas medicações, tendem a cursar com carência da vitamina B9, né, o ácido fólico. Então, o quadro clínico relacionado à deficiência de ácido fólico, bastante coisa aqui para a gente estar ciente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Sintomas inespecíficos também podem acontecer na deficiência de ácido fólico. Então, aqui entra anorexia, fraqueza, glossites, plenomegalia. Podem acontecer sintomas neurológicos, como a irritabilidade, déficit de memória, síndrome atáxica. Ele pode acontecer também, que é o que ele está comentando aqui, a síndrome atáxica, ela pode acontecer também na deficiência de folato, mas ela é mais expressiva na deficiência de vitamina B12. Anemia megaloblástica está relacionada com a deficiência de ácido fólico. Sugiro que vocês deem uma lida lá no meu vídeo de anemia megaloblástica, aqui do canal, que inclusive foi um dos vídeos que mais fez sucesso aqui. O pessoal gosta bastante desse vídeo aí de anemia megaloblástica, tá? Então, dá uma olhada lá que vocês vão aprender bastante coisa e entender, inclusive, a importância do ácido fólico, tá? Má absorção hereditária de folato. Existe uma incapacidade de absorção do folato a nível intestinal. Apresenta-se de 1 a 3 meses de vida com diarreia crônica, dificuldade de ganho ponderal, úlceras orais, anemia macrocítica, déficit de imunidade e deterioração neurológica. O tratamento é feito com ácido folínico intramuscular. Medicação hoje está maravilhosa, acho que é porque eu estou com pressa. Pode acontecer, então, uma deficiência de folato cerebral e uma série de repercussões por conta disso. Vou dar uma lida aqui pra vocês. É importante, né? Achei, assim, sérias consequências. Então, alto anticorpos de alta afinidade contra o receptor de ácido fólico no plexo coróide impedem que este cofator penetre no sistema licórico. A doença vai se manifestar por volta dos 4 a 6 meses de idade com irritabilidade, microcefalia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ataxia, piramidalismo, coreoatetose, balismo e convulsões. Pode acontecer também uma cegueira por atrofia do nervo óptico, tá? E os níveis céricos eletrocitários do tetra-hidrofolato são normais aqui. Vai haver, então, um contraste em relação à sua baixa concentração no líquor, né? Como eu já comentei aqui com vocês, o problema é, então, a penetração do ácido fólico no sistema licórico. O tratamento com ácido folínico pode melhorar os sintomas desses pacientes aqui, tá? Outros problemas relacionados à deficiência de ácido fólico, que é clássica, né? Problemas relacionados ao fechamento do tubo neural em gestantes que não fazem a correta suplementação aí durante o período pré-natal. Certinho? Achados laboratoriais relacionados à deficiência da vitamina B12, B9, desculpa, ácido fólico, que são níveis de folato eletrocitários estarão baixos, valor normal entre 150 a 600, nanogramas por ml, então, níveis abaixo do que isso aqui, pode ser um indício de que essa criança ou adulto esteja com deficiência de ácido fólico. Nível cérico elevado de homocisteína, porque, como eu já falei pra vocês, o ácido fólico, ele participa da conversão, né? Da homocisteína e metionina. Se você não tá tendo o ácido fólico, não tá vendo essa conversão, e aí começa a haver um aumento dos níveis céricos da homocisteína, tá bom? Então, tratamento ácido fólico ou folímico nas doses de meio a um miligrama por dia, pode ser por via oral ou intramuscular, por um período de três a quatro semanas, ou até que ocorra uma redução da anemia megaloblástica. Bom, pessoal, eu ia terminar esse vídeo falando rapidinho sobre a deficiência da cianocolabamina, né? Que é a vitamina B12. Pra não ficar muito corrido e nem chato essa parte, eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo de anemia megaloblástica, pra que vocês entendam aí direitinho quais que são as consequências e todas as apresentações, tratamento da deficiência da B12, tá? Vai ser muito melhor porque ficar aqui correndo com essa parte de deficiência da B12, lá no vídeo de anemia megaloblástica eu também falo sobre a deficiência de ácido fólico, já que são duas condições predisponentes, tá? Pro desenvolvimento da anemia megaloblástica. Então, assistam lá, vocês vão entender tudo com riqueza de detalhes. Como que acontece, por que que acontece, as consequências, certinho? Então, o que eu tinha pra falar pra vocês sobre deficiência de vitamina, né? Sobre as hipovitaminoses, é basicamente isso. Precisei correr, me desculpem. Até a próxima. Minha referência foi a MED, tá, gente? MED apostila de 2016. Até mais.